E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o melhor mercado para se trabalhar nesse campeonato brasileiro da Série A, beleza? E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Então vamos lá, né? Eu venho trabalhando no campeonato brasileiro da Série A nessa temporada somente com apostas ao vivo e as apostas que eu mais venho fazendo são no mercado de gols, geralmente over-gols, né? Eu dificilmente trabalho com under-gols no live e também trabalho bastante com mercado de handicap, porém eu sempre tive um resultado melhor no mercado de gols e por isso eu venho aproveitando mais, 70% das minhas apostas vem sendo no mercado de gols. E 30% do mercado de handicap e o início do campeonato brasileiro foram de muitos gols, né? A primeira rodada, mas aí depois nós tivemos duas rodadas com pouquíssimos gols, duas rodadas muito andas, muitos jogos 0x0, muitas vitórias de apenas 1x0 e cara, isso me chamou a atenção sobre uma coisa. Eu comecei a olhar, né? Sobre outros mercados para se trabalhar, o que eu poderia fazer e tem um mercado que eu não fazia e passei a fazer e esse vem sendo o melhor resultado para mim, né? O início da Série A para mim não foi muito bom, por conta dessas duas rodadas com pouquíssimos gols e eu trabalhando mais no mercado de gols e os gols não saíram, tive muito azar também, quando eu ia fazer aposta, aí os gols saíram muito rápido, não dava tempo de fazer aposta. Às vezes eu apostava a favor de uma equipe e aí tinha uma expulsão a favor daquela equipe, como aconteceu com o Internacional, aconteceu com o São Paulo, aconteceu em outros jogos também. E outros exemplos, mas, então, o que atrapalharam bastante, mas eu cheguei a um mercado, que eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam saber a estatística e vocês possam raciocinar junto comigo, né? Deixa eu diminuir a tela aqui, ó. Eu estou aqui no site da Academia das Apostas, olha só, o Paulo Rebelo apareceu logo de cara. Então a gente vai aqui, ó, em Estatísticas, Nacional de Teams, Brasil. Série A, já está aqui na Série A, a gente vai clicar aqui, ó, em Estatísticas, ver tudo. Olha só, a média de gols no primeiro tempo e a média de gols no segundo tempo no Campeonato Brasileiro. Cara, está saindo mais gols no primeiro tempo do que no segundo tempo. Então, esse, para mim, está sendo o melhor mercado, né? Não é a toa, houve 0,5 gols no HT ou até houve 0,75 gols no HT. Cara, saíram 50 gols no primeiro tempo e 47 no segundo tempo. Isso aqui é um campeonato, isso aqui é uma estatística muito fora da curva. A grande maioria dos campeonatos por aí saem gols no segundo tempo. E no Campeonato Brasileiro desse ano está saindo mais gols no primeiro tempo do que no segundo tempo. Isso até é um outro indício que faz com que o campeonato não seja tão bom, porque, cara, eu aposto ao vivo, aí eu vou assistir o jogo, aí com 5 minutos de jogo já sai um gol, não dá tempo de fazer nada. 5, 10 minutos de jogo, o que é que você vai pensar sobre aquela partida? Às vezes uns gols acabam saindo com 1 minuto, 3 minutos de jogo, e aí você acaba deixando esse jogo para lá, vai assistir outro. Então, olha só essa estatística aqui, ó. Gols no primeiro tempo. Esse é o mercado que está salvando a minha vida nesse Brasileirão, porque está sendo muito ruim esse início. Mas com esse mercado aqui, cara, eu fiz 10 apostas, de 10 apostas que eu fiz, eu acertei 8 e errei apenas 2. Errei 8 e acertei. Acertei 8 e errei apenas 2. Então, esse é o mercado para se apostar no Campeonato Brasileiro desse ano. Beleza? Então é isso, né? Essa é a dica de hoje. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Lembrando que a consultoria está com vagas abertas, então se você quiser participar da minha consultoria, o link está na descrição. Aproveita aí que está rolando um descontão para você participar hoje. Lembrando que as vagas são limitadas, e se você quiser receber minhas apostas ao vivo na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, é só acessar aí o link na descrição e garantir logo sua vaga. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.